Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei vendo um vídeo lá do canal do Mother, eu acho que é assim que fala. É um canal, eu não conheço, no caso, esse canal, beleza? Vocês que sugeriram nos comentários, devido àqueles vídeos do narrador piruleta, daquele do Mano Tu é Gay, que ele apareceu em alguns vídeos aí, eu perguntei quem é ele e tal. Vocês, além de ter falado quem era o canal, pediram pra reagir, então eu estarei vendo com vocês o último vídeo, que pra mim, no caso, aqui é o último vídeo, beleza? Então eu estarei vendo com vocês, irritando os jogadores no GTA V, é, gordão, irritou, Paulinho, o louco. Quero ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações. Bora! Já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reita, já sabe, o esquema é o Black Shark do Negão, está aqui pra você beijar à vontade, com uma sentadinha e dando visualizações, e depois disso, já sabe, né? Se levanta e vai nadar com a tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sim, rolações, ele mora agora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da nossa vinheta, valeu! Boa, boa tarde, hein, rapaziada, beleza? Ai, caralho! Parece, né? E aí, irmão? Chique, ligado. Beleza! Só o exemplo que é mais engraçado, né? Oi? Quer meus bagos? Que bagos? Meus bagos! Que isso? Ah, mano, sai fora, vai, mete pé! Vai, vem no pau, ué! Vai, tu! Vai, tu! Vai, tu! Vai, tu! Vem no pau, ué! É o quê? É... Eu ia me fingir de mancente, mas ele queria me zoar. Aí, resolvi. Mete pé, vai! Vou na porta da tua casa, e você vai ver, ô! Você vai vir fazer o quê? Vai vir dar o cu pra mim, trouxa? Tocar pedro nesse portão velho e aí quebrar tudo! É isso, vem, 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 vem. Vem de placa, se eu for embora. Essa casa velha aí! Mas tem rola aqui pra você ver, e te dá o nosso rolo de pau mole. Ô, cara, quem gosta de peru, ó... Vou te falar que quem gosta de peru é viado. Vai, mete pé, doidão, vai! Normal! Por que ponto que você chamou isso, ó? Sei lá, cara! Vou te... Pera aí, pera aí, que agora deixa eu falar. Vou te falar bem forte e grosso, cara. Você fica de gracinha aí onde você mora. Vai ser só uma pedra que eu vou tacar nessa tua casa velha aí, não. Ô, o cara é rico, o cara é cheio do dinheiro aí, irmão. Esse gordão aí, esse gordão é forgado. É o Rodrigo, né, velho? Não, cara! Esse gado! Você tem voz de gordo, cara! Você acha que eu não conheço? Deve ser aqueles gordos pedidos aí, irmão. Sacanagem! Deve feder! Irmão, você assentou aí cheio, parceiro. Ele é gordão? É gordão, é gordão. Ah, deve ter o pipi pequenino então também, gordão. Eu não sei se os meninos, eu tô com medo de zoar. Pode zoar, pode zoar que a gente finge a aula, Lennon. Bata! Bata! Quer zoar agora, gordão? Vem agora, que agora que eu sei que você é gordão, eu vou te acabar com a tua raça agora. Eu vou te acabar com a tua raça agora. Sai com o cheijo. O que você quer que eu te chamo? Agora eu não sou bom, Gabriel, não. O que você quer, tetão? Tetão? Como é que é o seu nome, irmão? Saco de torcinho, o quê? Não, Lennon. Você vai deixar, eu juro. Caralho. Vou deixar, né, galera? Está entrando mais gente ainda, velho. Você sabe o que ele deve ser? Aqueles gordão que tem um peitão, sabe? Que tem até um chuleque nesse peitão, né? Eu não vou falar a verdade. Mano, eu não vou deixar essa edição, velho. Um pouquinho mais de respeito, que tua mãe está aqui. Está ouvindo tudo. Ela está te falando do meu palco. Nossa! E aí, é o guardão que falou? Foi, irmão. Foi o seu pai que falou. É? O meu pai está aqui também. Eu falo pra você o seguinte. O teu peito deve estar com um vedor de carniça. O teu peito deve estar com um vedor de carniça. Tem vedor de mofo na droga. Moto, velho. Sabe quem anda de moto? Meu pai fuma cigarro. E aí, que velho, toma corote. Está bravo aí, ó? Vai, doidão. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sua mãe está aqui. Está falando que não te deu a educação, não, velho. Ele está cansado até da hora que está lá. Ele está na palco. Espira o segundo. Calma aí, viado. Respira aí. Não vai dar algum problema no pulmão. Está aqui gravando. Esse gordão aí, ele vai mandar nude de pesquisa no grupo. E aí, você fala aquele nome que não dá pra te ouvir, beleza? É? Eu estou passando mal, velho. Não dá pra te ouvir, doidão. Fala direito aí. Parece que está com o pau na boca. É? E eu sei que parece uma cor bilotada. E aí, eu sei que parece uma cor bilotada. O que é que parece uma carreta da Scania turbinada? Você vê minha rola, então você vai ficar louco. Você é tão grandão que parece uma carreta da Scania turbinada. Não dá pra entrar a minha carreta inteira lá. É? Aí sim. Aí sim, hein? Se a tua rola for do tamanho da tua barriga, você está feito, cara. Você vai pegar a mulher do caramba. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu vou dar pra sua mãe, dar pra sua... Que dá pra tua avó, aquela puta. Nossa, uma avó, outra piruleta aí, mano. E eu sei que tem a tua virilha feita, velho. Deve ter pistola. Ô, velho. Deixa eu falar. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Cara, tá bolado, mano. Não, sacanagem isso aí, mano. Pera aí, rapidão aí. Que que você quer que eu tire aí, doidão? Fala aí, tioquilo. Calma aí, cara. Tá estressado aí? Não, cara. Valeião. Sacanagem. Aposto que o gordão aí na adolescência vivia fazendo regime, mas nunca dá certo. Velho, deixa eu falar uma coisa pra você. Pelo menos, pelo menos se uma pessoa fizer regime, eu tenho que ter pra comer. E você que nunca teve comida na sua casa? Vixe, eu vou te... Nossa, se enrolou, já era, velho. Se enrolou, já era. Vai vir a geladeira dele, é difícil. Passa a boca, doido, porque eu falei de você. Eu tinha que falar de que eu tinha que falar de que eu tinha que fazer junto com o Leandro e o Leandro e o Leonardo, velho. Nossa. Nossa, que isso, velho. Minha mãe chegou aqui, galera. Falou aí, galera. Falou aí, gordão. Tamo junto, hein. Se esse vídeo aqui render 100 reais, eu compro um prato de comida pra você. Você quer uma... Você quer uma comidinha? Oi? E aí, moço? Tá... Eu tô louco. É. Ó, eu tô famoso na parada. O que é que parece mesmo? Não, é ele. É, eu seguramente não tenho esse computório de colocar no goste nude, não, mano. Eu tô famoso na parada, hein, mulheres? É. Nem sei o que é. Se tá um modem, se tá... Não. Vocês acham que eu sou bonito ou não? Ah, gostosão, velho. Ah, eu comi isso não. Não, é isso. Se... Alguém aí quer namorar eu? Não, eu tô... Não, eu tô... Não, eu tô... Não, eu tô... Foi só pra testar mesmo, pra eu ver se a minha moral tá indim. Mas... Você é menina mesmo, né? Não tá me mentindo pra eu, não. Eu sou... Não, eu tô... Eu tô... Não sei nada, mas é tudo menina. Hum, então é um areia de mulheres, então. Ah, não, você não falou isso. Me encerrando, cara. Sim. Tá feliz. É, eu gosto bastante dos meus vídeos dele, velho. Mas... Ah, eu acho que é uma vez que ele se ama. Eu vi um vídeo dele, eu não sei quando foi que ele tava... Tá apaixonada, né? Tchau. Tchau. Me liga, tá? Me liga, tá? Que gostoso, eu sou macho. Aí, ó. É bom que você já fala isso, que você já ressalta pra galera. Como é que funciona aqui a parada. Tão jogando aí? Sim. Tranquilo aí, galera? É nóis. Se vocês quiserem marcar pra jogar depois, passa o zap aí, galera. Nós marca. Beleza? Tamo junto aí, hein? É nóis. Cê quer passar o zap aí? A nóis? Não tem zap não, né? Ex-x nós adiciona, pô. Não, mas aí nós... É o dia todo. Nós conversa depois, meu parceirinho. Cê passa pra mim aí. Então, mano, já tem um grupo, pô. Não, mas então aí, nós juntamos tudo, pode ser? Beleza, rapaziada? Quase, mano. Beleza, Matheus? Cê quer jogar depois, cara? Beleza, mano. Ô, Matheus, cê quer depois também entrar no grupo? Pô, mano. Tô assim não. Por quê? Não, mas o grupo... O grupo não vai ter palhaçada não, tá? Eu vou ser o ADM, aí eu vou comandar tudo lá no grupo, galera. E aí não vai poder fazer sacanagem lá não, tá? Não, eu já vou salvar aqui, galera, o número de vocês. Beleza? Cê tá meio de tiroteio. Ô, cara, não precisa de número não, cara. Então fala aí que eu escrevo aqui rapidinho. Tá voando. Ah, então cê não vai passar, então. Ah, depois eu vou passar, mano. Eu tô voando. Ah. Ah, então vai se fuder, então. Nossa. Cê tá achando que eu não tenho amigo pra jogar? Eu tenho um tanto de amigo, cara. Palhaço. Palhaço. Bobão. Cê tá fedendo ainda, ó. Mano, esse mod é muito louco, cara. Mano, teve uma hora que eu fiquei com pena daquele cara que parece ser gordão. Caralho, deixa eu parar aqui e se não pensar, eu vou ficar aqui no chatão de gordofóbico. Já me falaram que é homofóbico, cara, aquele vírus no narrador pelo dedo. Enfim, é cada um que aparece, mano. Enfim, bando-se. O link desse vídeo vai estar na descrição pra vocês irem lá deixar o like pro cara. Ou vou me inscrever no canal da moda, achei muito maneiro, cara. E aí, só eu ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do domingão. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, é só vocês botarem nos comentários aí. E se tiver muito like e pedindo no mesmo vídeo, eu estarei vendo, beleza? Tá sendo assim agora também. Tá? Até a próxima e valeu. Ei, Patrick. Oi. Por que os ítens não gostam do canal do Alexandre Dario? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patrobras. Alexandre Dario? Não sei, por quê?